Ainda me lembro E agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar E nenhuma fase dura para sempre Por isso eu não vou me esquecer Cada motivo que tenho pra ser grato Por ter sido tão fiel a mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar Um, dois, três Bençãos que não tem fim Perco as contas E agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Deus, eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade Sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos Suas bênçãos eu irei contar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar Enquanto eu sinto a lágrima descer Me sinto fraco pra me defender E no meu coração Eu carrego um vazio Do tamanho de você Me sinto perdido Mesmo na multidão O mundo quer aplausos Tu só quer meu coração Estou abraçado Mas me sinto só Em meio a tantos Não passamos de pó Poeira em meio a nada Mas eu sei que só Preciso de você E eu sei eu E eu sei Que eu não preciso entender Mas que eu preciso Aprender a confiar Pois mesmo que eu tente Não saberia explicar Não saberia explicar Sei que não te mereço Mas eu sei que vem Que se eu te chamar Eu sei que vem Porque me ama E tudo que há em mim Eu quero ofertar Entrego a minha vida Hoje em teu altar Porque eu te amo Só peço que venhas E que olhes pra mim Pois todo o meu prazer Se concentra em ti Em te ter Comigo Só em ti encontro O que eu preciso ser Você é o motivo real Você é o motivo real Do meu viver Tu és o meu noivo Tu és o meu novo Em ti está o meu prazer Em ti está o meu prazer Sei que não te mereço Mas eu sei que vem Que se eu te chamar Eu sei que vem Porque me amas E tudo E tudo que há em mim Eu quero ofertar Entrego a minha vida Hoje em teu altar Porque eu te amo Sei que não te mereço Mas eu sei que vem Que se eu te chamar Eu sei que vem Porque me amas E tudo que há em mim Eu quero ofertar Entrego a minha vida Hoje em teu altar Porque eu te amo Eu te amo Sim, eu te amo Eu te amo Te amo, Deus Eu te amo Eu te amo Sim, eu te amo Sim, eu te amo Te amo, Deus Eu te amo Eu te amo Eu te amo Boa noite Boa noite Eu te amo 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 Ei pai, olhando pra você me lembro bem Das noites que passei, que lutei aqui Pensando em estar sozinho, sem ninguém Por perto E eu, mesmo tão sozinho, não desanimei Pois sabia que cuidarias de mim mesmo Sem eu merecer Me daria o seu amor Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Do que não é seu E eu sei que todas as noites Tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Tudo que não é seu E eu sei que todas as noites Tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu E tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Eu sei que nunca me deixou Eu sei que nunca me deixou Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Livrando o meu coração Eu sei que nunca me deixou Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração 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 do que não é seu E Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar Jesus, só vou ficar Se você vier Se você vier Olho para mim e vejo um pequeno mortal Olho para dentro e penso Não quero ser igual Olho para as minhas mãos Cansei do natural Olho pro meu coração Eu busco o sobrenatural De Deus Toma as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Toma o meu coração Eu não preciso dele Se não for pra te sentir Tire-me de mim Marquei 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 Eu olho pro meu coração Eu busco o sobrenatural de Deus Tomo as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Pode ficar com ela Tomo o meu coração Eu não preciso delas Se não for pra te sentir Tira ele de mim Tomo as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Eu te dou meu coração Eu não preciso delas Se não for pra te sentir E tira ele de mim Pode tomar Jesus Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Tomo as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Tomo o meu coração Eu não preciso delas Se não for pra te sentir Você não for pra te tocar Você não for pra te tocar Amém. 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 Oh, meus meus, hoje eu entrego a Ti, toma o Teu lugar, Tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda a Tua chuva nesse lugar, em Tua presença vou me derramar e declarar que é santo o Deus. O som do céu, vamos ouvir, sopra Teu vento suave hoje aqui, vou declarar o único nome que salva, Jesus. Aleluia! Aleluia! Em Teus braços eu vou me entregar, os meus mentos eu deixo aos pés do altar. Todos os planos meus, hoje eu entrego a Ti, toma o Teu lugar, Tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda a Tua chuva nesse lugar, em Tua presença vou me derramar e declarar que é santo o Deus. O som do céu, vamos ouvir, sopra Teu vento suave hoje aqui, eu vou declarar o único nome que salva. O nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus. Vem sobre nós, manda Tua chuva nesse lugar, em Tua presença. Vem sobre nós, manda Tua presença, vou me derramar e declarar que é santo o Deus. O som do céu, vamos ouvir, sopra Teu vento suave hoje aqui, eu vou declarar o único nome que salva. Vem sobre nós, vem sobre nós, manda Tua chuva nesse lugar, em Tua presença vou me derramar e declarar que é santo o Deus. O som do céu, vamos ouvir, sopra Teu vento suave hoje aqui, eu vou declarar o único nome que salva. Jesus 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 You Jesus Meu Jesus maravilhoso és Minha inspiração a prosseguir E mesmo quando tudo não vai bem Eu continuo olhando para ti Eu sei que tu tens o melhor pra mim Há um segredo no teu coração Botar mil forças pra continuar Guardando a promessa em oração Firme ao Deus está o meu coração Firme nas promessas do Senhor Continuo olhando para ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de ti, Senhor Misericórdia, graça e luz Teu grande amor não cessa Eterno não tem fim Quão grande és tu, Senhor Quão grande és pra mim A graça é meu refúgio Descanso no teu poder Maravilhoso és Maravilhoso és pra mim Firme ao Deus está o meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de ti, Senhor Misericórdia, graça e luz E mesmo quando eu chorar E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de ti, Senhor Misericórdia, graça e luz 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 Deus conhece a minha história Sabe tudo que eu passei Sabe a marca que ficou em mim Dor que não passava Achei que nunca ia esquecer Aquela marca que ficou em mim A fé diminuía, a dor só aumentava Eu não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse paz Foi quando meu Jesus tocou em minha vida E colocou o remédio na minha ferida Que doía tanto, agora não dói mais Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo o que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus A fé diminuía, a dor só aumentava Eu não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse paz Foi quando meu Jesus tocou em minha vida E colocou o remédio na minha ferida Que doía tanto, agora não dói mais Não dói mais, não Uma nova história começou em mim Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo o que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus Uma nova história começou em mim Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Me fez viver Tudo que eu pedi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus Hoje eu tenho mais de mil 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 Hoje eu tenho mais de mil